Bom dia pessoal, é o seguinte, hoje eu resolvi contar um pouquinho da história do camarada da roça Eu me chamo Jenny Roque Futuroso, moro aqui no sítio Periperi E nasci e me criei aqui nesse sítio Periperi e vivo da roça aqui E hoje eu vou mostrar a vocês como é que é a aventura do camarada ir para a roça e viver na roça Bora lá, vou buscar uma panela lá embaixo, uma roça que eu fiz O negócio é meio bruto para chegar lá, mas bem que eu cheguei, vamos lá Bem que eu vou chegar lá Tchau 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 Vamos lá. 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 Isso é uma vista maravilhosa, minha cabeça. E a gente vamos descendo. Vamos lá. 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 Vamos lá.